O Atlético precisava da vitória pra pegar a liderança no grupo B, mas quem saiu na frente foi o Guarani. Veja aí, depois do cruzamento, o zagueiro Ademir bobeia, falha e Alex não perdoa, enche o pé de esquerda de virada e faz com 1 a 0 o Guarani. O Atlético empata ainda no primeiro tempo, Doriva ajeita com o peito e rola pra Ademir, ele que tinha falhado. Ele levanta a cabeça, cruza, Euler desvia e o zagueiro Anderson acaba fazendo contra, tudo igual, 1 a 1. A virada do Atlético veio no segundo tempo, depois dessa grande jogada de Euler pela esquerda. Veja aí, ele põe na área a zaga também, corta mal de novo e Júlio César enche o pé de esquerda pra fazer 2 a 1 Atlético. E a jogada do terceiro gol começa também com Júlio César, agora ele rola, tacareca que bate no canto. Final Atlético Mineiro 3, Guarani 1.